E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Gaming Vou entregando pra vocês mais um teste utilizando a nossa R7 360 E nosso processador, o SX6300, no game War Thunder Esse teste, eu disse o nosso amigo aí, canal do Brunex, ele pediu o teste que eu tô trazendo pra ele aí agora Como sempre, nós gravamos nosso teste em 3 resoluções Então, bora lá pros testes, pessoal Bom pessoal, esse primeiro teste tá rodando ele então em resolução Full HD E a gente vai tá com o V5 desligado ali, pra não limitar nossos quadros E o preset gráfico, a gente vai tá usando o preset gráfico que o próprio jogo jogou pra gente Que é o preset gráfico no alto Não mexemos em nada, aqui deixamos o jeito que o jogo setou E vamos ver como é que vai rodar nesse preset gráfico Bom galera, tamo rodando aqui então War Thunder, utilizando o preset alto na resolução Full HD E tamo tendo um desempenho excelente aí no game, conseguindo rodar o jogo acima dos 50 FPS aí o tempo todo A gente nota que o game não é tão pesado, ele tá consumindo apenas 3 GB e 100 de memória RAM E mesmo no preset alto, tá usando 1 GB e 300 de VRAM Os 2 GB da nossa placa dando conta tranquilo O jogo não consome tanto processamento também O FX6300 fica ali na casa dos 50, 60% de uso no máximo Então tá bem tranquilo ali o uso do processador também Bom galera, lembrando aí que eu não sei jogar War Thunder A primeira vez que eu tô jogando eu tô aprendendo aqui na marra Nossa taxa de quadros em vários momentos chega a passar dos 70 FPS Um desempenho muito bom pra marca de entrada War Thunder não é um jogo tão pesado, ele é bem otimizado Tá rodando bem tranquilo aí no nosso kit Música 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 Tchau, tchau. Caraca, o cara é bom de mira. Me acertou andando ali e já estou pegando pouco. Caraca, o cara é bom de mira. Caraca, o cara é bom de mira. Caraca, o cara é bom de mira. Mas mesmo assim, mesmo com o efeito de neve, a gente consegue manter o game acima dos 50 fps. Um desempenho muito bom para esse nosso kit. Caraca, o cara é bom. Caraca, o cara é bom. Caraca, o cara é bom. O cara é bom. Caraca, o cara é bom. Caraca, o cara é bom. Caraca, o cara é bom. Vamos lá. Bom galera, mas esse então foi nosso teste aí no War Thunder, rodando em resolução Full HD no preset alto, como a gente viu a gente teve um desempenho muito bom aí, vimos rodar o game o tempo todo acima dos 50 FPS, e agora vamos tá baixando a resolução aí pra quem tem motor de resolução menor, pra gente ver aí como é que o game se sai. Bom galera, voltamos, estamos rodando o game agora em 1600x900, e mantendo aí meus presets gráficos do teste em Full HD, preset no alto. Bom galera, estamos rodando o game aqui agora em 1600x900, utilizando o preset gráfico no alto, e a gente já percebe ali que teve uma melhora de desempenho bem interessante, nossa máxima foi pra casa dos 84 FPS, e nossa mínima por enquanto tá ali na casa dos 65 a 70 frames. Tivemos um ganho de desempenho muito bom aí por ter baixado a resolução, nossa mínima que era na casa dos 50, a gente já tá na casa dos 65, então a gente consegue rodar o game o tempo todo aí acima dos 60 frames. Tivemos um ganho de desempenho muito bom aí, vamos lá, 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 Aplausos Aplausos Nossa matamos o cara nosso primeiro abaixo 얘기를 Aplausos Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL